No reino de Deus, o que não é visto é mais valioso do que aquilo que é visto. No reino de Deus, há mais valor do que ninguém vê do que aquilo que todo mundo vê. Muitas vezes, a prova que nós temos, e é sobre isso que Jesus está falando, a prova que nós temos, que nós estamos no caminho certo, fazendo as coisas certas, é exatamente quando nós somos subestimados pelas pessoas. Repito para você, as pessoas aplaudem o que elas veem, Deus aplaude o que ninguém vê. Em Mateus 6, Jesus gasta quatro versículos para falar sobre isso, porque exatamente existe uma tentação, existe uma tentação gigantesca de nós fazermos as coisas, exatamente para sermos vistos, em qualquer esfera da vida. Há uma tentação em nós, de ter um bom desempenho, de ter uma boa performance, porque a gente sabe que no fundo da alma, é bom que as pessoas reconheçam nosso valor, nosso potencial, reconheçam nosso esforço, nossa dedicação. Há uma necessidade de sermos vistos pelos outros, mas eu quero dizer que se você tem uma necessidade muito importante, de ser vista pelos outros, você corre o risco de impedir que você seja visto por Deus. Em Mateus 6, 1, Jesus diz, Tomem cuidado para não praticar obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Tomem cuidado para você não fazer um monte de coisa que você acha legal, você acha justo, simplesmente para você ser visto, ser visto, ser visto, ser observado. Olha irmãos, não tem sensação pior, para nós, do que se sentir invisível, é ou não é? Quando você parece que a sua vida não conta, não vale. Quando parece que você tanto faz, tanto fez. Isso pode ser na igreja, isso pode ser na família, isso pode ser no trabalho. É terrível quando você simplesmente sabe que está fazendo o seu melhor. Você está dando o seu melhor, suando a camisa, mas você não é celebrado. Você não é celebrado, você não é aplaudido, você não é valorizado, seu nome não é citado. Mesmo você se desdobrando, fazendo mais do que tudo. Isso é frustrante, quando simplesmente não se recebe nada. E aí, se eu não abro os meus olhos para ouvir o que a palavra está ensinando a respeito daquilo que importa. Do porquê eu vivo, do porquê eu existo. Eu corro o risco de querer ultrapassar as linhas do propósito de Deus, exatamente para me sujeitar a qualquer coisa. Simplesmente para ser notado pelas pessoas. Então eu me sujeito a fazer mais, eu me sujeito a ser humilhado, eu me sujeito a ouvir qualquer coisa. Simplesmente pela necessidade frenética de ser visto, observado, notado, citado, mencionado, abraçado, reconhecido. E é sobre isso que Jesus está falando. É como se Ele dissesse, ei, o mundo celebra o que vê. Mas vocês não são desse mundo. Vocês não são daqui, vocês não podem andar assim. Nós somos cidadãos de outro reino e lá é o contrário. Nós celebramos o que não se pode ver. E mantemos o coração e a mente esperando exatamente aquilo que não se pode ver. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó. Quando você faz algo em segredo, fique tranquilo. Porque o teu Pai vê você e Ele vai recompensar você. Ele vai retribuir você. Então eu quero liberar uma palavra aqui, em nome do Senhor Jesus. Se Deus está falando aqui, você que está em casa. Se você tem curtido aí, sei lá porquê, na tua alma, uma fase de desvalorização. Auto-piedade, invisível, desprezado. Porque simplesmente você faz, 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 faz. E toda retribuição ou é nada, ou é indiferença, ou é desprezo. Ou é ingratidão. Eu quero te dizer que você pode não estar sendo visto pelos homens. Mas o Pai que você tem, Ele vê você e Ele retribuirá você. Porque o mundo confunde visibilidade com importância. Quanto mais visível, mais importante. Quanto mais visível, mais importante. É assim, não é? Quanto mais visível, quanto mais eu apareço, mais importância eu tenho. Mas o reino de Deus não é assim. Não é. Repito para você, as pessoas só podem celebrar o que vem. Jesus diz. O teu Pai que vê você quando ninguém vê, te recompensará. Ah irmão, se nós nos movermos para termos uma vida que a nossa única plateia seja Deus. E não ter problema com o secreto, com os segredos da alma. Se nós vivemos com os valores de Deus. E não de acordo com a validação externa. Aplausos, aprovações, comparações. Todos nós vamos entender o significado de... O meu Pai viu. Eu estou em paz, porque o meu Pai viu. Eu vou dormir em paz, porque o meu Pai viu. Os sacrifícios, o meu Pai vê. As renúncias. Ninguém celebra você, mas o seu Pai viu. Eu vou dormir em paz, porque o meu Pai viu é o meu Pai viu. Eu vou dormir em paz. 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 Eu vou dormir em paz.